Boa tarde galera do Baixo Aqui Jogos, sou o Bruno Micali, estamos aqui hoje no domingão já, no estande do League of Legends, ao meu lado está o Bruno Bazzoni, gerente de comunidade aqui do eSports do League of Legends, desse vício, desse fenômeno que é o League of Legends do MOBA. Bom, primeiramente, boa tarde Brunão, obrigado pela sua presença aqui com a gente, por conceder essa entrevista, e aí, como é que está essa fervura aí? Tá legal né, é uma puta festa, que não seria nada na verdade se a gente não tivesse suporte da nossa comunidade, que sempre vem, engaja, fica feliz, acompanha, torce, então eles na verdade só continuam confirmando o investimento que a gente faz, realmente transformar o League of Legends num esporte de verdade, e sem eles não seria nada na verdade, então está sendo bem emocionante, a gente está hoje no segundo dia, caminhando para a final, e a emoção está crescendo, cada vez mais. Não, legal, a gente está vendo aqui pelo som de fundo, a galera gritando, está tendo aqui uma competição contra a Argentina, né, então a gente sabe que já existe uma rivalidade natural Brasil e Argentina, é, muita gente aqui está bem cheia, aqui a BGS hoje, é, e Brunão, perguntando aí mais sobre, aproveitando aqui a sua presença, sobre o League of Legends, sobre a presença do League of Legends aqui no Brasil, fazer umas perguntinhas pontuais para você, que a galera quer saber, o League of Legends, ele já completou aí mais de um ano no Brasil, né, e no seu modo de ver, Brunão, quais foram os avanços que você considera os avanços mais importantes para o público brasileiro do League of Legends nesse período? Com certeza sim, não só a questão do cenário competitivo ter avançado muito, né, esse ano a gente conseguiu conquistar uma vaga para o Brasil no Mundial também, isso foi muito bacana, então ter esse caminho claro e aberto para que os jogadores brasileiros que queiram se dedicar profissionalmente para o League, tem uma abertura para, inclusive, poder chegar no Mundial, e essa é uma das primeiras conquistas bacanas, eu acho, além disso, foi um ano onde a gente conseguiu trazer o servidor para o Brasil também, então foi algo que a gente lançou o League of Legends em agosto do ano passado aqui, e a latência não era uma coisa que estava o ideal, mas fosse uma melhora em relação ao que estava antes, quando jogava no servidor americano, ainda não era o ideal, não era o que o nosso jogador queria, não era o que a gente queria também, então a gente realmente decidiu ir para as cabeças e fazer esse investimento monstro para conseguir tornar a experiência do jogador brasileiro ideal, como ele tem no mundo inteiro, então a gente tem esse papo de linha, um ping super baixo, hoje tem pessoas jogando com 10, 20 de latência, algo que você vê em todas as regiões do mundo, principais países, a gente conseguiu lançar o tribunal e outras features também para cuidar do comportamento do jogador também, ajudar o brasileiro, inclusive entender que é um esforço que a gente faz em conjunto, junto com eles, a Riot não quer ser uma julgadora, um tribunal, o nosso, somos os juízes, vamos lá, e vamos ali, me protegemos, a gente quer tudo como a gente constrói com a comunidade, providenciar ferramentas que ajudem a comunidade a se autogerir, e se autocontrolar de certa maneira, e se proteger daqueles indivíduos que às vezes são mais tóxicos de verdade, então acho que esses são alguns dos highlights, a gente tem crescido bastante, com os jogadores junto com a gente, ouvindo cada vez mais, se envolvendo junto com eles, então acho que foi um ano muito produtivo para nós também, para quem está jogando League of Legends no Brasil. Não, legal Bruno, você mencionou aí dos servidores aqui no Brasil, realmente é um ponto que faz diferença, a transparência da administração, falando aí do ponto de vista mais administrativo, realmente está sendo um diferencial aqui no Brasil do League of Legends, e aí um pouco em cima disso, não, eu te pergunto, as novidades reservadas, reservadas, quais são as novidades reservadas para o público brasileiro de League of Legends nas próximas temporadas aí? Então, e essa questão da transparência é algo que acho que é uma das marcas necessárias nossas, na verdade, ter certeza que a gente trata os jogadores como se fossem acionistas do jogo, de certa forma, então eles estão sabendo de tudo o que está acontecendo mesmo, a não ser quando envolva alguma coisa de segurança, de informação, de coisa que é mais complicada, todo o resto a gente está sempre comunicando em tempo real, uma mudança, eu acho que a gente tem esse problema até de assumir o erro que aconteceu e falar para os jogadores o estágio que a gente está nas coisas, porque eles têm que estar envolvidos em tudo para entender e ter contexto do que está acontecendo. Daqui para frente, algumas novidades que estão para vir aí, a gente vai continuar cuidando do brasileiro, tenho certeza que tudo que a gente lança para o League of Legends também faz sentido para o jogador brasileiro, a voz deles está sendo ouvida dentro da empresa globalmente também, a gente faz essa ponte com o que eles estão comentando, de algum campeão, de algum balanceamento, alguma coisa, a gente passa para o designer lá fora, tenho certeza que a gente está criando algo que seja específico para o Brasil, para o competitivo especificamente, a gente pode continuar esperando sempre um aumento do profissionalismo, da competitividade, então a gente vai continuar investindo para a gente ter um cenário mais forte, para aumentar cada vez mais essa qualidade, não só no âmbito profissional de fato, como a gente vê aqui, mas também criar a base, porque a gente quer que o League of Legends dure com o esporte durante décadas, então tem que ter certeza de que os jogadores estão tendo, os novos jogadores, os novos talentos têm um espaço para surgir, então hoje a gente tem, por exemplo, 30, 40, 30, 50 campeonatos acontecendo todo mês, amadores, pelo Brasil, então é uma base para os jogadores que vão ser os próximos campeões daqui a dois, três anos, e a gente está em um período agora, estou falando demais, mas de nova temporada, pode falar à vontade, cara, e a gente está para começar agora uma nova temporada também, que é a quarta temporada, e é um período onde o Brasil também participa disso, no mundo inteiro a gente coloca essas mudanças didásticas que vão acontecer para o estilo de jogo do League of Legends, durante dois meses a gente vai conversar com os jogadores do mundo inteiro, e o Brasil incluso, para entender o que funciona e o que não funciona, balancear melhor, e aí cravar depois de dois meses, legal, então esse vai ser o League of Legends da quarta temporada em 2014, e é um período que o brasileiro vai participar como nunca, as vozes dele vão ser ouvidas, e a gente vai fazer questão de que a experiência também é feita para ele. Não, legal, eu digo pode falar à vontade, porque realmente a comunidade do League of Legends é fortíssima, não é demagogia nem nada, e você é um cara muito gente boa, então, aproveitando esse ensejo dessas informações, falando ainda sobre essa comunidade, o jogo conta, né Bruno, com constantes atualizações, o que a Riot preza na hora de trabalhar com as modificações do jogo, o que vocês priorizam na hora de vocês, vamos fazer uma modificação, a fórmula está funcionando, mas vamos mexer nisso, aquele famoso ditado, o time que está ganhando a gente não mexe, mas vamos mexer numa fórmula, o que vocês priorizam na hora de pensar em alguma alteração no jogo, Bruno? A gente tem, então, uma das coisas que a gente, como todo mundo na Riot é completamente apaixonado por LoL, em games em geral, mas principalmente o LoL, e pela experiência do jogador, a gente tem um backlog de coisas gigantesco para fazer. E é impressionante como todo mundo está toda hora abrindo mil projetos, começa a se entupir no projeto, e a gente tem um problema, inclusive, de, legal, vamos definir onde é que está o foco, vamos tirar algumas coisas da frente, porque senão tudo isso não vai conseguir fazer. Então, isso acontece bastante lá dentro, e a prioridade é sempre o que vai trazer no final mais valor para o jogador, né? Então, a gente está sempre conversando com eles, inclusive, para entender isso, mesmo as coisas que eles não sabem ainda, um dos nossos focos é entender o que o jogador precisa, não o que ele pede, porque, às vezes, ele nem sabe o que ele precisa de verdade, e a gente tem que ter essa inteligência para entender, não só o que ele está pedindo, mas o que ele precisa de verdade. E, qual que é esse? É entregar algo que a gente sabe que vai trazer o mais valor possível para os jogadores. Uma das coisas, novidades que a gente está trazendo agora é o sistema de replays, por exemplo, para, finalmente, os jogadores poderem gravar as partidas e assistir depois, e a gente está só resolvendo uma questão do servidor, na verdade, mas já está em fase de teste no PBE. Outra é o Team Builder, que é o sistema onde você consegue jogar com os seus amigos, dependendo do seu role, né? Então, você escolhe o seu papel que você quer jogar, abre as lanes e já acaba aquela toxicidade que já existe na tela de escolha de campeão. Então, você já... Acilita bastante, né? Acilita bastante. Está em fase de teste também, e a gente espera lançar muito em breve. Não posso dar uma data, mas muito em breve. Mas é isso, então, assim, é o que vai trazer mais valor para os jogadores em última instância. Mesmo os campeões, quando a gente está com conteúdo que a gente continua sempre esforçando para continuar trazendo esse conteúdo, quando a gente lança um agora, a gente tem certeza que a gente está expandindo, inclusive, o universo e a personalidade de cada um dos campeões. A Jinx foi o mais recente, foi um que a gente também fez toda uma trilha sonora, com o Rioters tocando, uma animação bacana para ajudar a mostrar melhor essa personalidade. E mesmo o Lúcio, que veio antes, a gente contratou o Crystal Method para fazer uma trilha sonora, contar um pouco a história dele, por trás, onde ele vem, onde é que ele é campeão. Então, o jogador pode esperar isso vindo cada vez mais. Legal, legal, Bruno. Estou vendo que você, assim como eu, a gente já está um pouquinho rouco, porque a gente fala bastante, né? Mas é o seguinte, Bruno, continuando. Muito legal isso que você está mencionando. Eu mesmo percebo que existem alguns patches, algumas atualizações de coisas que a gente nem imaginou que precisaria utilizar, mas acaba sendo uma mão na roda, né? Então, nesse sentido, é muito legal mesmo. Existem atualizações muito pontuais do League of Legends, mas que para a galera é muito importante. O pessoal lá, o trabalho, tem um feedback muito positivo sobre essas alterações. E perguntando agora, numa escala um pouquinho internacional, né? Um pouquinho mais visão de mercado. Um evento de nível internacional, como esse aqui, a BGS, A BGS, para quem não veio, perdeu porque realmente está o primeiro mundo aqui, não está devendo nada. A E3 está uma coisa de primeiro mundo, tem probleminhas com a fila, nananã. Mas está numa escala internacional a BGS esse ano aqui. E os eventos de nível internacional, eles englobam grandes competições de League of Legends. Tem a Intel Extreme Masters, né? E a World Cyber Games, claro. Uma das, talvez, a mais famosa. Como que a Riot se envolve no apoio a essas competições? Como que funciona mais ou menos esse processo, Bruno? Então, a gente quer ter certeza, e é que é um dos objetivos, que a gente está construindo um ecossistema. A gente não está só fazendo algumas competições profissionais, não é só a gente investindo no mercado, mas que é um ecossistema sustentável. Então, a gente tem equipes dedicadas para trabalhar não só com esses parceiros, que são esses organizadores grandes, que também estão completando o cenário, mas também com as próprias equipes, por exemplo. Tenho certeza que eles estão se profissionalizando, pensando no longo prazo deles, desenvolvendo um projeto, que eles podem receber um patrocinador grande, inclusive, que não vai chegar lá, eles vão estar com um projeto amador, que eles estão preparados para receber esse patrocínio também. Então, de novo, é sempre isso, é conversando, novamente, com todo o ecossistema. Tenho certeza que, como qualquer esporte, também não é essa emoção única, exclusiva, de alguns campeonatos nossos. Tem que ter um campeonato regular, a gente não está sozinho, o nosso sucesso é totalmente independente do sucesso dos nossos jogadores, dos nossos parceiros. Então, a gente se dedica muito a isso, a construir algo que é junto em todo o ecossistema. Legal, legal, Bruno. Realmente, quando a gente fala em League of Legends, é uma escala mundial, no Brasil, principalmente. E a Riot, falando, agora que a gente está nesse ponto do assunto mundial, do alcance mundial da franquia, do jogo, do MOBA, a Riot tem planos de expandir os seus produtos. A gente está falando do League of Legends, que é um MOBA, certo? A gente sabe mais ou menos como funciona a estrutura. Existe o interesse da Riot de expandir essa filosofia, de expandir essa maneira de trabalhar com outros gêneros, talvez? E, se possivelmente você pudesse mencionar, que gêneros, outros gêneros, vocês se interessariam? É uma possibilidade, tanto que o nome da empresa é Riot Games, com S no final. Perfeito. Sempre vai ser uma possibilidade, é algo que a gente está constantemente testando protótipos e pensando em novos jogos, novos produtos, novos produtos. No momento, a gente não está preparado para pronunciar nada. E, no momento, inclusive, a gente tem hoje 35 milhões de jogadores por mês, foi o último número que a gente brigou, jogando o League of Legends todo mês. Então, o nosso foco está exclusivo neles. Se a gente lança um outro produto, inclusive, muito cedo, a gente perde um pouco esse foco, a gente perde o foco mesmo. Mas tem que pensar em duas bases diferentes de jogadores. Então, a gente está completamente focado no League of Legends ainda. A gente tem muitos jogadores que são apaixonados. A gente tem que aumentar a nossa barra cada vez mais. A expectativa deles é cada vez maior e a gente tem que continuar se superando o tempo inteiro. Então, a gente está bem focado nisso. Mas pode ser que, eventualmente, a gente pense nisso, pode ser que, eventualmente, a gente lance alguma coisa. Mas, no momento, a gente não está preparado para pronunciar nada. Legal. Então, existe aí uma hipótese. Seria muito legal, é claro. A Riot Games está muito forte agora. Então, existe uma hipótese, ainda que remota, de trabalhar em outros gêneros, né, Bruno? Bom, agora uma pergunta mais opinativa, mais ou menos para a gente fechar, Bruno. Se tem um panorama legal do mercado, dos planos da Riot aqui para o Brasil, o médio e longo prazo. Falando em League of Legends, é um longo prazo. Existem renovações, existem modificações, como você já mencionou aqui. Você acredita que os jogadores brasileiros, eles podem ser considerados tóxicos ou nocivos, naquele sentido de... Até aquela comunidade, aqueles caras que entram para zoar, para aloprar. Como você enxerga mais ou menos isso? Você enxerga que hoje o brasileiro, ele está jogando, ele está encarando um jogo, um jogo que tem caráter multiplayer, forte, que é o caso do League of Legends. Você acha que hoje o brasileiro está ainda nessa zoeira? Entra para zoar? Até para a gente definir isso em outros gêneros, né? Ou você acha que o brasileiro no multiplayer está um pouquinho mais sério hoje, principalmente no League of Legends? Como você interpreta isso hoje, Bruno? Eu acho que esse é um dos maiores misconceptions, né? Um dos maiores... As pessoas, às vezes, pensam que o brasileiro é mais tóxico que outros jogadores, na verdade. Porque a gente costuma se basear muito na opinião de gringos, né? De pessoas, jogadores de outros países, de como eles veem o Brasil. E aí é difícil, porque o que acontece no League of Legends, por exemplo, você tem um jogo de coordenação de equipe. E os brasileiros estão jogando com americanos, e às vezes não conseguem se comunicar tão bem, como se fossem portugueses. E os americanos ficam frustrados. E aí isso acaba gerando, por causa dessa barreira de linguagem, acaba gerando esse estigma de que o brasileiro é tóxico, de reclama, de ue-wey, da zoeira e tudo mais. Mas no Brasil, a gente vê, inclusive, um nível de toxicidade entre brasileiros menor do que a média mundial, inclusive. Então, assim, o brasileiro não é tóxico por natureza, na verdade. Acho que muitas vezes ele está jogando em um ambiente que não é um ambiente que ele não fala a língua. Ou que não tem uma empresa dando atenção e conversando com eles, entendendo o que pode mudar. Enfim, a gente no Brasil e no mundo, inclusive, a gente tem uma equipe que é focada justamente nisso, em melhorar, em ajudar a melhorar o comportamento do jogador. E construir, de novo, junto com eles também, soluções que reforcem o comportamento positivo, que ajudem a ir na ponta onde a toxicidade pode ser maior, como na escolha de campeões, que ajudem eles a se auto-moderarem, com as ferramentas certas. Então, a gente tem essa preocupação de ajudá-los. Por mais que seja um problema que existe em todos os jogos, é um problema. Então, a gente vê como responsabilidade nossa, inclusive, ajudar a tirar-nos um pouco da frente. É algo que atrapalha as bênçãos dos nossos jogadores, quando temos um jogador mais tóxico. Então, a gente está preocupado em resolver isso. Inclusive, no Brasil, a gente tem uma célula para cuidar disso também aqui. E que, às vezes, tem que separar. Às vezes... Estou até perdendo a voz. Às vezes, tem um jogador que está... Estamos perdendo. Um jogador que está num dia ruim porque brigou com a namorada, jogou com a mãe, perdeu o emprego, alguma coisa assim, tem um dia ruim no trabalho. E aí, esse cara é tóxico naquele dia. Como você diferencia o que é tóxico um dia e o que é tóxico durante um mês? Então, a gente tem sistemas que ajudam a entender isso. No League of Legends, hoje, você recebe duas, três notificações de reporte. Se está tóxico, o jogo te avisa. Ó, cuidado, hein? Você está meio tóxico aí. Você está começando... Presta atenção. Acho que está num dia ruim. E aí, a pessoa já se liga. Às vezes, ninguém nem percebe, né? Tem jogador que acha que o maior desoperante da internet é você xingar. E não é. Então, se você mostra isso para ele, a maioria dos jogadores entende e começa a entender que tem um outro ser humano do outro lado. Começa a agir de uma outra forma. Então, a gente acha que a responsabilidade é nossa, como uma desenvolvedora, assumir isso, essa resolução desse problema e trabalhar junto com eles para resolver isso. Não, legal, Bruno. Você citou aí pontos nos quais eu nem havia pensado. Realmente, existe essa barreira da linguagem, né? A galera está pirando aí, como vocês podem ouvir. O Leandro vai fazer um panorama aí, ó. Olha aí. A galera está pirando mesmo. O time argentino, o Ex-Uros, acabou de ganhar o primeiro jogo. Mas é o melhor de três, então o brasileiro ainda pode vencer. E aí entra o fator também. Brasil e Argentina, né? Existe a rivalidade que está no nosso subconsciente, né? Legal. Mas sobre o que você mencionou agora há pouco aqui sobre o multiplayer, Bruno, muito interessante essa barreira, essa questão do idioma. É uma questão na qual eu nem havia pensado mesmo, eu refletindo aqui. Eu jogo muito shooter, por exemplo, e tem uma comunidade bem forte, a gente joga com americanos, enfim, pessoas de todo mundo. Existe essa barreira da linguagem, é uma coisa que a gente não pensa, mas existe. E isso dificulta a comunicação, né? É interessante esse ponto que você mencionou, vale uma reflexão sobre isso. E é por isso que a gente desenvolveu, inclusive na Europa, onde você tem um servidor com várias línguas, que não é um problema do Brasil, mas um servidor com várias línguas, a gente desenvolveu o sistema de Smart Ping, né? Que é um sistema onde você consegue, por ferramentas dentro do jogo, comunicar se você está indo para alguma direção, se está precisando de ajuda em algum lugar, se informa, se tem perigo. Então você não precisa necessariamente falar a língua, você com sinais dentro do jogo, você consegue falar com pessoas que falam outra língua, se comunicar, mas falar, estou indo para cá, estou indo te ajudar, estou precisando de ajuda. Então, de novo, a gente está pensando, identificando quais são esses problemas e ajudando até onde pode para melhorar. E aí, parte disso depende dos jogadores mesmo, a gente está, é um trabalho em conjunto, não adianta. Legal, excelente iniciativa, Bruno. Legal, legal vocês estarem com essa preocupação, que realmente existe, é um problema, como você falou, é um problema, né? Você mencionou aqui. É uma questão, é uma coisa a ser trabalhada, uma coisa que é até da cultura, um pouco, de cada país, né? E como você falou, eu acredito, estou com você também, está diminuindo bem. E, bom, agora, depois desse panorama legal que você deu para a gente do League of Legends, queria perguntar uma coisa bem pontual, assim, até uma pergunta de boteco, vamos dizer, assim, ou hamburgueria, eu que sou hamburgueiro, né? Bruno, qual que você tem uma preferência por console, você joga videogame também, console, e se você joga, quais são os seus jogos favoritos, o que você joga mais no tempo livre, assim, além do League of Legends, é claro? Atualmente, eu estou jogando GTA. Como não poderia deixar de ser? Acho que assim, então, GTA é um dos jogos que está na minha site list, assim, atual, e esse ano, tem alguns jogos que estão no meu backlog, na verdade, porque também, eu estou jogando bastante League of Legends, tem muita novidade saindo, tem que ficar, é difícil você conseguir sair, assim, tem tanta coisa nova, mas eu preciso jogar Last of Us, por exemplo, que eu faço choque em Phoenix. A sua voz é inesquecível. Far Cry 3, tem alguns grandes jogos que eu estou, assim, louco para jogar, mas é isso, né? Eu acabei de tomar filha, né, pequeno, então fica difícil se coordenar, mas eu tenho um backlog gigantesco, às vezes até brinco, que eu preciso tirar um ano sabático, só para jogar videogame, na verdade, para poder tirar o backlog e aceitar a nova geração, né? Mas é isso. Realmente, eu costumo dizer que o jogo mais hard que existe é a vida, né? E a gente tem que enfrentar isso daí para conseguir jogar os outros jogos que todos são easy perto da vida, né? Mas é isso aí, Bruno. eu queria agradecer aqui a sua atenção, o tempo que você ficou aqui com a gente, as informações que você passou, muito relevantes, muito legais. A gente vai passar para a galera do Baixa Aqui Jogos, essa questão do brasileiro que zoa, essa questão da cultura, o caráter multiplayer, que é uma expansão mundial, e a comunidade, sobretudo, a comunidade League of Legends, que é muito forte aqui no Brasil. Querendo mais uma vez agradecer você aqui pela atenção, obrigado, valeu, Bruno, meu xará. Galera, Bruno Micali, Bruno Vazzoni, Baixa Aqui Jogos, valeu, galera. O Live Team lançou um desafio, você usa a banda larga fixa da Team, e se no primeiro mês não gostar, cancela sem pagar nada. Eu fiz o teste e gostei. Desafio Live Team com 35 MB de velocidade, só 69,90. Live Team, viva essa experiência. Tchau. 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 Tchau.